As cenas que você irá assistir e os textos que você irá ler têm como objetivo acordar você. Mas você pode continuar dormindo. A escolha é sua. Eris, a nova variante da Covid já é dominante nos Estados Unidos. O que sabemos até agora? Nova variante do coronavírus Eris causa alerta global. Eris, o que se sabe sobre a nova variante do coronavírus? Essa variante está sendo chamada Eris e já se espalhou por 51 países. Eris, variante Covid. Casos de Covid aumentam em 80% em todo o mundo. Meus queridos, estamos vendo que o lema é trazer o medo e o desespero. Alguém colocou o nome dessa nova variante de Eris e nós descobrimos que Eris é a alegre deusa grega do caos e da discórdia. Quem se inspirou na colocação desses nomes nessas variantes? Mais uma pesquisa um pouco mais aprofundada e descobrimos que Eris também é a deusa conhecida como a mãe dos males. Mãe dos males. Sabe, queridos, há um movimento para assustar as pessoas no planeta. Nós sabemos que em vários lugares haverá grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas grandes, espantosas, grandes sinais no céu. Sim, nós sabemos. Nós sabemos que Satanás, nós sabemos que ele veio para esse planeta para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância. O que estamos fazendo de Jesus Cristo em nossas vidas? O que estamos fazendo com as nossas próprias vidas? A quem estamos confiando o nosso futuro? Todos esses que estão trazendo medo, aflições e ansiedades irão pagar o preço. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viúveis virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, nos diz Isaías 47, verso 9. Sim, meus amados, todo esse momento de medo, de escuridão, de pânico irá passar. O Senhor nos diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, o Senhor permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos entender que o tempo está próximo, para que nós possamos compreender, para que a venda caia dos nossos olhos, para que possamos ter uma noção de que as coisas estão chegando ao fim. Ele nos acorda, Ele nos desperta. Ele nos diz em Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eventos finais, o livro que Ellen White escreveu, nos diz nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias, pragas e fomes, as águas do oceano transporão seus limites, propriedades e vidas serão destruídas por fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Sim, meus amados, o tempo está próximo. Nós vamos mostrar para vocês agora algumas cenas. Algumas cenas de uma cidade no Havaí, registrado como um dos maiores incêndios da história, talvez o maior desastre da história americana, segundo algumas notícias que temos lido. O incêndio devastou completamente a cidade de Maui. E agora só restam cinzas. Mas nós iremos mostrar para vocês algo muito interessante. No meio de tanta destruição, no meio de tanta dor, de todo esse caos, houve um lugar que ficou de pé. E eu creio que Deus permitiu que esse lugar ficasse de pé, e não somente de pé, mas limpo, em colume, sem absolutamente nada ter acontecido a esse lugar. Que lugar será esse? Nós vamos mostrar dentro de agora poucos segundos. Observe. Observe que lugar ficou completamente de pé. Esse é o único lugar que nós podemos ter a segurança. O lugar que se chama a casa de Deus. Eu não sei quanto tempo você está longe, quanto tempo você está distante. Talvez você esteja na casa de Deus, mas o seu coração está muito, muito distante. O único lugar seguro é estar ao lado de Jesus. O único lugar seguro nesse planeta é viver sob a sombra do Altíssimo. Meu querido, que você que está me ouvindo nesse momento, gostaria de cair de joelhos, de falar para Jesus, Senhor, eu entendo que esse mundo está se desmoronando. E eu entendo que o Senhor é a única rocha, é a única cidadela de refúgio. Senhor, o Senhor é o único lugar que podemos nos abrigar. Tenho andado longe, Senhor, mas agora humildemente venho e me ajoelho aos Teus pés. Te clamo por misericórdia, para que salves a minha vida de todas essas coisas que ainda estão por vir. E que salves também, Senhor, a minha família. Espero que esse vídeo é ditado com muita simplicidade e humildade, mas com o poder da Palavra de Deus tenha acordado, tenha despertado você. Estamos nos últimos momentos da história desse planeta. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está perto, muito perto. Que Deus te abençoe e que possamos um dia nos encontrar nas mansões celestiais. Graça, paz para você e que você tenha uma semana abençoada no poderoso, maravilhoso, excelso, sublime, doce nome de Jesus.